Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher é espelha e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchã-tchã Minha irmã é espelha e minha mulher sou fã A minha rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Oh, chul? Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha irmã espelha A minha rapariga Tchê, 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 tchê E a mulher espelha e minha irmã sou fã A minha rapariga Tchê, 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 tchê É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Chama no swing, vem Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha irmã A minha rapariga A minha rapariga é tchê, 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 tchê E a mulher espelha e minha irmã sou fã A minha rapariga é tchê, 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 tchê Eu quero Ela é rapariga 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 O swing, vem a garra Estou A vaquejada começou e para então tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro, o cavalo, que eu vou escolher quem vai pegar Durante não importa, a gente chama na canhota E toda adivinha quem ganhou Ou não vinha, me escuta Sai logo desse pensado Monta aqui do meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Márcio Digno Batista Modesto, tamo junto A vaquejada começou em faredão tocando As mina tudo me olhando Querendo me conquistar O celular, sai da mão e o copo na boca O torre é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão e toda adivinha quem ganhou Ou não vinha, me escuta Sai logo desse pensado Monta aqui do meu cavalo e vamos ali fazer Monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo Vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando, rebolando no galope do De swing é esse negar Vai quicando, rebolando no galope do papai É pra dançar Deixar um forte abraço pra galera da PC Design Meu parceiro Alan, tamo junto Galera da Imperia, das Grifes Alô Scooby, tamo junto sempre Acontece que você em toda minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você em toda minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero ter você sempre pertinho de mim Sua galera e vem Vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Segura no baixinho da cabeça Acontece que você em toda minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Solta a voz, me alta aí, meu creio Vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Aí bebe E quem sabe solta a voz Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu peço quando o dono do bar Não é tão fácil assim esquecer alguém que a gente tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado a cabeça voando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando Atrás do meu carro, a música tocando Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu peço quando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarro pra me acalmar Não é tão fácil assim esquecer alguém que a gente tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado a cabeça voando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado a cabeça voando Atrás do meu carro, só tô cozinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela É o repertório mais apaixonado da Bahia Vem pra pra lança Vem pra lança E os caba tudo olhando, mas quem já tá carolando As novinhas tão descendo e os caba tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Com sua botina de couro, com sua caneta na mão O chapéu tá na cabeça e a novinha vale já Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Desce do cavalo só a 안녕하세요 A maquiada tá rolando o paredão Já tá tocando, as novinhas tão descendo E os cabra tudo andando Mas que já tá rolando o paredão Já tá tocando, as novinhas tão descendo E os cabra tá tudo quente Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com a sua botina de coro, com a sua caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a novinha vai no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Consone a história de negar Tem alguém comendo água, Jair? Eu quero dizer pra vocês que isso aqui vai até de manhã Quem aguenta ir até de manhã aí? Vamos de repertório apaixonado pra quem tá tomando cachaça Vamos de mais swing, VH Repertório mais gostoso da Bahia O amor me pegou Foi cheio do meu peito Só que fiz besteira com ela e eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Mudei meu estado, só agora eu tô confortado Eu sou a pessoa sempre pra estar do seu lado Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Põe a senha do meu celular Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Põe a senha do meu celular Olha o swing, VH O amor me pegou Foi cheio do meu peito Só que fiz besteira com ela e eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Mudei meu estado, só agora eu tô confortado Eu sou a pessoa sempre pra estar do seu lado Quero ver a galera aí Tome a senha do meu celular Tome a senha do meu celular Ó o swing, VH Jaca na percussão Em nome de PC, designer Que pega das grifes Meu parceiro estúdio O quarto 15 Repertório apaixonado pra você E quem sabe vem comigo aí A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar O homem vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vendo o swing, VH Vendo o swing, VH Igual eu preciso dela Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar O homem vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer Igual eu preciso dela Da minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa Então já que é assim Se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar O homem vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer É o swing do 4B Repertório apaixonado Eu quero só seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Eu quero um filho seu Não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente Do seu quarto no breu Debaixo do seu egredor Quando eu pede bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Não vai saber o que fazer Quando eu pede bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber É só sei dizer que é de nós É o melhor repertório do Brasil Quem sabe solta a voz Amor Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente Do seu quarto no breu Debaixo do seu egredor Não vai saber o que fazer Quando eu pede bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Quando eu pede bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse fio não mata É só ser dizer que é de nós Vem pegando as teclas É estoura papai Cadê o gritão da galera que tá curtindo Acordei Mais uma vez Embriagado E o teu cheiro Impregnado Na minha roupa Só ficou resto do seu beijo Na minha boca Você deu quatro coração em toda foca E a minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém parei no seu caixão Chegou apaixonado Saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém parei no seu caixão Chegou apaixonado Saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo É pra balançar O swing e o repertório Melhor do Brasil Acordei Mais uma vez Embriagado O teu cheiro Impregnado Na minha roupa Só ficou resto do seu beijo Na minha boca Você deu quatro coração em toda foca E a minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Faltou coragem pra dizer que não Chegou apaixonado Saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém parei no seu caixão Chegou apaixonado Saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo E só quem tá curtindo joga a mão pra cima e dá um gritão aí Foi fraco, foi fraco Quem tá curtindo não, gritão aí Em nome de MH Produções Banda Quarto 15 Capricho na dose, bora beber Aquele eu te amo Aquele eu te amo parecia ser verdade Aquele abraço, espetáculo, suspiro passado Então era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando você largou dele sofreu Que fez pra te ruim Você foi eu Tinha que ser logo eu Escolhi a bancai na madeira Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o modelo em entrar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E do filme dele você Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o modelo em entrar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E do filme dele você Eu só fiz o papai Diz um praia Um Oscar de melhor atriz Pra você Tinha que ser logo eu A pessoa que mais perdeu Quando você largou dele Só foi o que fez que eu ative E você foi eu Tinha que ser logo eu Escolhi a bancai na madeira Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Eu só fiz o modelo em entrar Você fez meu coração de isca E do filme dele você Eu só fiz o papai Diz um praia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Eu só fiz o modelo em entrar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E do filme dele você Eu só fiz o papai E do filme em entrar Eu só fiz o papai E do filme em vardır Mas você Repertório, o melhor do Brasil Se quer dar um rolê Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da Pinho, verdadeiro puteiro Vamos pra caniola Que tá muito bom Chegou de fininha, cabelinho na régua Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e disse assim Chegou de fininha, cabelinho na régua Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e disse assim E agora vá, 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 vá Senta, 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 senta Vai droga, senta, 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 senta Vai droga, senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai droga Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o melhor baile do engenheiro Tu já sabe qual é, o complexo tapinha, o verdadeiro futeu Vamos pra caniola, que tá muito bom Diga de fininho, cabelo inarréga, olhou pra mim, olhei pra ele e disse assim Diga de fininho, cabelo inarréga, olhou pra mim, olhei pra ele e disse assim E agora vou, 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 senta, 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 senta Vai droga, senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai droga, senta, 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 senta A galera de Munitiba é fona Obrigado.